Limão siciliano, o limão verdadeiro. Muito comum na região da Sicília e sua origem é na Ásia Central. E é de lá que importamos a matéria-prima para criar o melhor e mais cremoso sorvete no palito. 58 gramas de um delicioso sorvete com zero lactose. A creme mel escolheu uma fruta especial para oferecer a você o mais refrescante dos picolés. Limão siciliano da creme mel. Maravilhoso. Maravilhoso.